com o que fala, porque assim, ah, a igreja precisa, ela precisa, mas até que ponto ela precisa do que você faz ou de quem você é? Porque, não é nem quem você é, mas a igreja precisa entender que a pessoa, antes dela ser uma foto, antes dela ser uma projeção, antes dela ser o cara que manja de cortar, ela é a pessoa que tá ali pra ser cuidada, por isso que a igreja tá ali pra cuidar dela, não ela tá ali pra servir só a igreja, entende? Então, eu pude ver muitas coisas acontecerem em vários lugares e não terem esse cuidado, sabe? Não é que eu vivi, eu tive muita sorte, sim, eu liderei durante cinco anos o ministério, eu sou da Adai, então lá eu sempre tive muito cuidado, a gente tinha pessoas que estavam ali próximos, mas conforme a igreja é grande, tanto a Adai quanto as igrejas são grandes, esse lance do cuidado de estar perto vai dos líderes, vai das pessoas, então, tomar cuidado do líder entender que ele não tá lidando com o serviço, ele tá lidando com uma pessoa que é o Tiago, e o Tiago, antes de eu falar qual é a câmera que o Tiago tem, é Tiago, você tá bem? Como é que tá, como é que tá a sua vida aí? Você tá vindo aqui fotografar hoje, que da hora, mas antes de você fotografar, pô, como é que tá a sua família? Pô, você tá, eu preciso que você, não adianta eu pedir pra ele um equipamento, senão seria de onde ele vem, se ele tem ou não tem o valor, porque fotografia é relativamente cara, É, não é só o que a sua mão pode oferecer, né? Também tem as suas condições financeiras, e todo fotógrafo precisa de um material legal pra trabalhar, às vezes um fotógrafo que já ganha a vida fazendo isso, ele vai ter a lente, a câmera X e Y, mas às vezes um aluno não vai ter. É, eu acho que a fotografia, ela é uma desculpa, a música, ela é uma desculpa, o diaconato é uma desculpa, pra simplesmente as pessoas conseguirem servir, entendeu? O importante é a pessoa, a fotografia é uma desculpa bem cuidada do fotógrafo, entende? Sim. Então eu acho que eu falo muito disso, porque eu liderei seis anos, eu sei do que eu tô falando, entendeu? Eu sei do que aconteceu com as pessoas, teve gente que entrou no ministério, ficou três anos no ministério de fotografia lá da igreja, mano, e não fotografou nenhum culto. E aí quando ela foi se despedir do ministério, ela falou, pô, tô indo embora, a galera, tem gente que já tava dentro e falava, mas ela nem chegou, né? E aí na hora que ela foi dar tchau, ela falou, eu passei três anos aqui, aprendi muito, vivi muito, caminhar com vocês me fez muito bem, e agora eu vou pra um outro lugar. Então tipo assim... A fotografia na verdade só foi um meio pra chegarem até essa pessoa? É, ela só tava lá simplesmente porque Deus usou um grupo de fotógrafos pra cuidar de uma pessoa que não fotografou, entendeu? Uau, que muito louco. Então tipo assim, é muito mais importante esse grupo tá ali do que simplesmente esse grupo, o que esse grupo fez. Como fotografia, claro, mano, é bom você ser bom, é importante você fazer com qualidade. Mas eu acho que uma das coisas mais nobres que a gente fez nos últimos anos, nos seis anos que eu fiquei à frente do ministério, foi cuidar dessa pessoa, porque ela entrou, não fotografou e saiu melhor do que ela era. Então, pô, acho que é mais do que isso, sabe? Teve muita gente que viu Jesus andar aí no rolê dele, que ele veio aqui, fez o que ele fez, e teve gente que, poxa, viu ele só, não foi um dos doze, né? Mas tipo assim, ele falou, pô, esse cara transformou a minha vida. Então eu acho que é isso que a gente precisa entender, que mais forte do que a gente faz é quem a gente é pro outro, entendeu? Eu lembro que...